Não comereis coisa alguma com sangue, não aburareis nem adivinhareis. Ok. O texto maçolético relata a expressão al-hadam, com sangue. Já a cintagina relata epiton-orel, que é a tradução de al-hari, nas montanhas. Essa variante é atraente para os israelitas, saíam para a montanha, para adorar outros deuses espíritas. Não comereis coisa alguma nas montanhas, não aburareis nem adivinhareis. Agora vem a pergunta, é sangue ou é montanha? Eita, meu sarapateu foi salto. É montanha, é montanha. É montanha. É assim, senhor. Fui liberto. O que acontece? O próprio texto, o texto hebraico, vai trazer sangue. Rada, faz sangue. Porém, tem a nota aqui que vai me levar aonde? É o aparato crítico. Aí o aparato crítico diz que, aceita ali, traz a expressão epiton-orel, conforme Ezequiel, 18, 6, 11, 15 e 22, 9. Então, o que que acontece? Essa questão, os israelitas, eles saíam para a montanha, para adorar outros deuses espíritas. Como eu estou colocando aqui, ó. Agora, agurareis nem adivinhareis, essa questão, o que que diz outro sexto de Ezequiel aqui? Que era feita aonde? Da onde? Por quê? Não comereis coisa alguma com sangue. Essa associação ali do alimento não tem nada a ver com isso aqui, ó. Não traz encaixe. Não encaixa. Logo então, teologicamente, eu tenho que tirar a palavra sangue aqui e colocar a montanha para concordar com essas duas expressões aqui. Entende? Agora, se aqui fossem questões de alimentação, tudo bem. Aí eu deixaria a palavra não comer alguma coisa com sangue. Aí daria a concordância. Mas, como não há, então eu tenho que tirar a palavra sangue e concordar com o texto da Cícita e a gente aqui faz o paralelo com outras passagens referentes a essa questão de montanhas. Está certo, senhores?